E aí galera, 28 de junho, quarta-feira, Marcelão, Neizinho, Luizão, Bigão tá aí, Broto, sorte o brioso também lá, fazer um teste aqui a porcada entrando aqui pra dentro do sorgo. Cadê essa artela aí, o Brioso? Lampião não, segura aí. Tirou aí, Bigão, vamos, 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 vamos. Ti,ita que tirou aí, Bigão? Tirou, Bigão? Tirou, 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 tirou. Tirou, Bigão? Tirou? Vamos lá, Bigão, vamos lá. Bigão, Bigão, Bigão. Vai, 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 vai Vem, vem, vem mas entrou aí aí galera o cachorro já pegou batida aí já dentro do sorgo deu brioso vai levantar aqui perto bacana para a esquerda aqui entrou aqui solta tudo só tem um solta ele solta ele fecha aí vai 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 Marcelão a linha foi com o cachorro é é é é Apericina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou, caiu o power cone aqui, olha o lele, hein? É isso aí. Está no garfo. Aí galera, uma já foi. Olha lá, olha lá. 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 Quieto. Olha lá. 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 Um caiu, galera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Porco eu derrubei. Porco eu derrubei. Olha lá. 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 Obrigado. Obrigado.